Muito obrigado. Chegados a esta fase, passaremos para o debate, para a colocação de perguntas, para a troca mais moderativa de opiniões e pontos de vistas. E, para o efeito, vou pedir ao Dr. Salim Palá, que irá mandar a exceção, para conduzir os trabalhos subsequentes. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bom dia a todos os presentes. A fase que se seguirá do programa, diz respeito a três apresentações, três comentadores convidados para se pronunciar em torno de algumas das questões que foram abordadas pelo professor José Filipe. O primeiro dos comentadores é o Dr. José Filipe. O José Filipe é moçambicano. Desde outubro de 2010, ele é o representante residente do Fundo Monetário Internacional do Kosovo. Ele, desde setembro de 2006 até setembro de 2010, ele foi assessor do diretor executivo do grupo, constituinte da África Mundo, a Comissão Incentiva do Fundo Monetário Internacional. Ele antes foi o quadro trabalhou em Moçambique, governador, no Ministério do Plano e Finanças, como diretor nacional e planos de orçamento, e também no Ministério da Planificação e Desenvolvimento, como diretor nacional de estudos e análise de políticas. Ele é um dos nossos comentadores. O segundo, também é moçambicano. É também doutorado com o professor José Suleimán, e também é docente, foi docente da Universidade do Arco Mundial. E tem uma vasta experiência internacional com o Dr. Roberto Ibanho. Tem trabalhado em vários países africanos. Foi assessor sembrar sobre a pobreza no Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento da Esvazilândia. Foi membro do painel do Departamento de Assuntos Fiscais do Fundo Monetário Internacional na Missal, na Serra Lioa. E assessor sênior para o Ministro das Finanças da Libéria. Entre 2005 e 2006, foi assessor sênior para a gestão de finanças públicas ao grupo doadores, referente ao apoio multissetorial no Gano. Ele formou-se em Oxford e tem algumas obras publicadas. O terceiro comentarista é o professor Ernest Arité. É vice-reitor, atualmente é vice-reitor da Universidade de Gano, professor de Economia. Foi membro sênior e diretor da Iniciativa de Crescimento de África do Brookings Instituto, no Washington. Foi diretor do Instituto de Estatística e Pesquisa Social e Econômica da Universidade de Gano. Fez o seu depuramento em Dortmund, na Alemanha, de 1985, a sua área de especialização em economia de desenvolvimento. E foi eleito, em 2009, como membro da Academia de Gano de Artes e Ciências. Ele, no seu serviço, passou por várias instituições, entre a Universidade Estatular de Ohio, Manchester, Oxford, Harvard, Yale, New York, Copenhague, a Universidade de California, onde já esteve lá, conferiu palestras. Como membro, já há três livros. Então, são estas três personalidades, estes três eminentes economistas, que teremos aqui para comentar esta apresentação do ministro do Dr. José Pimentel. Em seguida, pedirei ao Dr. José Suleman para iniciar esta pronta. Muito obrigado e bom dia a todos. Bom, eu, antes de começar a falar, tenho que fazer um pequeno aviso. Eu estou a participar nesta sessão, a título pessoal, portanto, não estou a representar o Fundo Monetário Internacional, estou a repetir, não estou a representar o Fundo Monetário Internacional, portanto, se alguém citar o que eu vou falar, é a minha culpa de responsabilidade moderada que é com o Fundo Monetário Internacional. Dito isso, acho que fica claro o que vai acontecer. Bom, já notaram que vou falar em português. Vou tentar controlar, porque às vezes quando eu começo a falar, parece que a velocidade aumenta, por estar citando os temas que aqui estão desenvolvendo. eu vou fazer o seguinte, eu vou me pôr do ponto de vista de uma pessoa que, na prática, lida com estes assuntos que foram levantados por o Dr. Gaston Lee, mas o que eu quero ressaltar é o seguinte, se, por acaso, tivesse que aplicar a metodologia que aqui foi apresentada e o seguimento que foi apresentado, será necessário, do meu ponto de vista, enquanto aquilo que eu verifiquei no meu dia a dia, de trabalhar neste tipo de assunto, que alguns assuntos básicos devem ser tratados e que só isso, talvez, facilite a aplicação do método que aqui foram apresentados. O meu ponto de partida é o desenho de políticas económicas para mudança estrutural e para o desenvolvimento do território do país deve ser baseado em estudo. Bom, deixa-me ser específico sobre isso. Deve haver um pouco de método a analisar ou a preparar política económica. E um pouco de estudo é sempre necessário antes de se decidir sobre medidas de política económica. O que eu quero chamar aqui a atenção é que medidas de política ou decisões mal informadas são, na maior parte das vezes, mais decisões. Então, nesse sentido, é importante que, dado que, de acordo com a apresentação que foi feita, é necessário o papel do Estado em termos de facilitar a mudança estrutural na economia, então, este tipo de aspecto é importante. qualquer decisão política deve ser sujeita a algum trabalho analítico, deve ser feito com a desidência. eu também devo chamar a atenção para não só, pensem pelo papel do Estado a participar neste tipo de assunto para a mudança estrutural da economia. Há o problema de tempo, porque há necessidade de fazer algo num curto período de tempo, e também há o problema de capacidade. não, estes dois assuntos estão sempre presentes em toda a atividade da administração pública. Mas agora, isso também exige alguma distribuída em termos de coisas inmediatas, que às vezes, o urgente não é importante. Nós devemos tentar separar o que é inmediato e não é importante daquilo que é estratégico. Então, este tipo de pensamento que foi aqui apresentado, mas o que está querendo mostrar é que tem que haver um papel importante de pensar estrategicamente sobre assuntos de desenvolvimento. Bom, este é o meu ponto partido. Agora, eu tenho uma lista de alguns assuntos que eu gostava de ressaltar e que havia começado da seguinte forma. Mesmo que sejamos capazes de desenhar políticas corretamente e ter estudos detalhados para justificar determinadas medidas de política e económica que possam apoiar a mudança estrutural de uma economia, há alguns aspectos que eu vou restar aqui que eu acho que sempre me formo a expressão um bocado de puzzle que ainda não tenho resposta, mas vou atirar conforme a, talvez, todo mundo aqui a pensar sobre esse tipo de assunto de managota aquilo que é a função do AIDAN em termos de disseminação e a discussão de assuntos sobre o Estado. O primeiro ponto é será que o país ter uma estratégia de crescimento? Eu estou a falar no geral para países de renda baixa e para seguir aquilo que o professor já se lembra já está naquilo. Primeira coisa, existe uma estratégia de crescimento, mas para isso eu preciso juntar três coisas. Stakeholders, ownership e focos. Bom, deixa-me tentar explicar o que eu quero dizer com isso. Quando eu falo de stakeholders, se há uma estratégia de crescimento, não é só um problema do governo, a sociedade no geral tem que ter conhecimento desse aspecto e lutar para essa estratégia de crescimento para que o problema do ownership seja também forte. Então, se o Stakeholders participam do processo de definição da estratégia de crescimento, então, o problema do ownership também é alto. Então, esses são os dois passos do momento. Mas depois há o problema dos focos. O que eu quero dizer com o focos é aquilo seguinte, no país em desenvolvimento ou no país em desenvolvimento as prioridades são várias. Nós podemos registrar várias. Vamos ver, 100. Mas não é possível fazer as 100 coisas de uma vez. Então, tem que se pensar estrategicamente. Eu tenho a tendência de pensar que talvez devia-se pensar das 100 prioridades, 3 ou 4, que devem ser feitas numa primeira fase que têm impacto imediato em termos de resolver os constrangimentos com o desenvolvimento e mudança de estrutura de economia. Mas uma vez definidos esses 4, todas as instituições da administração pública ao definirem os seus planos de atividade devem focar a sua atenção nesses 4 pontos. por causa de tendência desses ministérios ou várias instituições sempre realizar um determinado projeto. Um projeto tem que estar de acordo com uma certa estratégia, senão é um simples projeto. Então, numa primeira fase vamos escolher os 4 objetivos principais e todas as instituições organizando esses planos de atividade devem considerar esses 4 pontos. Qual é? Por exemplo, 4. Porque é o problema do fogo que eu quero ressaltar. Uma vez resolvidos esses 4, então passamos para outra fase desta dinâmica do processo de tentar fazer a mudança estrutural. Então, vai haver de novo os 4 aspectos que são importantes que devem ser resolvidos e que vão ter impacto em termos de mudança da estrutura da economia. Mas agora, o problema está como definir a seguridade? Bom, o método é o que, por exemplo, o professor já se emina apresentou, o problema de grota de eficiência e de facilidade. Mas há outros métodos complementares que devem ser tomados em conta para ajudar nesta definição do que é importante em termos das várias qualidades que existem no Rio Grande do Sul. Por exemplo, há o growth e a diagnostic, há o de competitive and approach, há o investment and climate approach e o capacity approach. Todos esses são métodos complementares ao que foram aqui apresentados que podem ajudar a definir o que é importante entrar no mundo e o que eu chamo de fogo. Bom, uma vez definida a estratégia de crescimento e a concentração em termos de como avançar em cada fase, há um assunto que sempre pareceu importante nessas economias asiáticas que eu acho que deve ser assaltado e deve ser tomado em conta. Isto mudaram o nome de champion e não se chamarmos em português, vamos dizer o líder. Esta coisa do líder é o problema para garantir que o foco seja garantido e a coordenação entre as várias instituições da administração pública para se atingir os estágios objetivos em cada momento. Isto depende um pouco da organização administrativa do primeiro país. Nus casos pode ser o papel do primeiro-ministro, noutros casos pode ser o papel do presidente da república. depende um pouco da estrutura da economia. Esta coisa do champion é muito importante porque em todos estes exemplos que são usados do ex-exemple este aspecto sempre foi controlizado. Meu terceiro ponto é definir política econômica com atenção aos problemas dos grupos de interesse na sociedade. Eu até há uns tempos não dava importância ao problema da economia política em termos de política econômica, mas cada vez fico mais convencido que se se tomarem em conta os grupos de interesse e o sistema de poder em um determinado país a definição da estratégia mesmo que sejam bem definidas não vão ser realizadas. Então é um aspecto que deve ser tomado em conta logo a partida ao subfinir políticas de desenvolvimento. Um quarto aspecto que eu sempre me pássimo também no meu dia a dia é o que eu chamo de o político versus o tecnocrata. O que eu quero dizer por isto? Se nós pretendemos avançar no desenho de política econômica como estava dizendo qualquer desenho de política econômica exige estudos. Para fazer estudos exige alguma expertise. Então isso é importante usar o papel do tecnocrata para o uso ou desenho dessa política. Às vezes em muitos países em desenvolvimento há este problema de se dizer que não há capacidade técnica capacidades humanas são limitadas e então não se faz muito uso de alguma capacidade de tecnocrata para ajudar na definição de políticas. Esse é um outro aspecto. O outro aspecto para mim é se alguém toma uma posição vamos dizer ao nível ministerial está a representar o país não está a representar um grupo específico. Caso contrário o problema de desenvolvimento não se resolve porque aí está a se resolver só um caso de um grupo específico. Por isso eu pensava a dizer que problemas de economia política são importantes. E por outro lado os tecnocratas não devem também ter receio de apresentar as suas propostas para os políticos. Isso é um aspecto que é importante para mim em termos de facilitar o desenvolvimento de reformas em determinado em países em desenvolvimento em particular. Meu quinto ponto é o papel do Parlamento e das comissões parlamentares para fazer o oversight do executivo. O que eu quero dizer com isso é alguns exemplos que vou encontrar e como parece são aspectos importantes que devem ser tomados enquanto nós queremos garantir que o executivo tenha por exemplo controle alguém controle as funções do executivo. Eu costumo dar o exemplo do congresso no budget office no congresso americano. Muitas vezes grande parte dos economistas preferem as projeções que o CBIO faz do que as projeções que o 3DFAT que eu não sei da finança. O que eu quero dizer é que o Parlamento tem que começar a ter posições técnicas que são profissionais porque assim quando o governo vai comparamente discutir algum assunto tem que ter uma discussão também ao nível de tecnocráticos e ao nível técnico sobre aspectos relacionados com a potencial mudança de estrutura da economia. O meu sexto ponto é o papel da sociedade civil setor privado institutos de investigação e acadêmicos. O meu princípio aqui é o seguinte a troca de ideias sob vários pontos de vista deve ser algo que deve ser normal numa sociedade se pretendemos realmente avançar para o potencial desenvolvimento e mudança de estrutura da economia. Portanto também devemos notar que qualquer decisão que política e económica que o governo decide afeta quem? O cidadão normal se for privado e a sociedade civil. Portanto eles devem ter o papel de ser primeiro hospitados e por outro lado a monitorar aquilo que por exemplo o governo faz. Eu nesse sentido gostava de citar algo que me acolhe que escreveu há uns dois meses no país sobre esse conceito de democracia. Um pequeno ajuste mas é mais ou menos do que ele disse. Diz que democracia não deve ser avaliada pelo número de pessoas que votam ou pela forma ordeira legítima e transparente com que as eleições são feitas. Pelo contrário democracia deve ser avaliada pela qualidade e quantidade de pessoas que sabem discutir de uma forma positiva questões de política economia e sociedade. democracia então é nesse sentido que eu ponho este aspecto da sociedade civil setor privado instituições de interação e etc. O meu último ponto está relacionado com algo que tem sido a minha experiência nos últimos anos. Muitos dos países em desenvolvimento são membros de instituições financeiras internacionais. e eu olho para as instituições financeiras internacionais como instituições de conhecimento. Vou dar um exemplo. Se a gente pega o Banco Mundial da UFM são 187 membros. Tem equipas que trabalham em vários setores e tem expertise em várias áreas. então por causa deste processo de desenvolvimento evitar-se repetir os erros que os outros já cometeram deve-se ganhar a experiência de instituições como essas que já têm um acervo de conhecimento que podem ser de suporte para ajudar os países em termos de definição das suas políticas de desenvolvimento. Muito obrigado. Muito obrigado doutor Suleiman. Seguida passarei a palavra ao doutor Roberto Tebano. Por favor. Bom dia. Eu tenho um problema muito sério hoje porque eu não consegui organizar um pensamento em português. Eu tenho muitos papers em inglês que não consigo traduzir. A única maneira de fazer estas coisas é pensar a língua em que vais falar. Eu não tive tempo de pensar disso. Eu tive tempo de ler em inglês e pensar um pouco em inglês. Antes eu nunca podia pedir aos meus companheiros em inglês. Eu tenho um inglês. no search for a better life for the human beings. A deputy operates on the front-eye of the knowledge production front-eye. I should humbly submit that I operate inside that front-eye. I cannot claim to be on the same level of understanding of these issues. And when I was given the opportunity of commenting on this lecture, my only hope was to succeed in the effort to move to the close gap to move the closest possible to such a front-eye where it is located and thus close the knowledge gap. I think after reading his papers I was wrong to believe so or maybe I was also wrong-footed. As I finished reading his paper the first paper that was sent to me and it was meant to be the paper a paper called New Structural Economic Framework for Thinking Development. That paper was sent to me last week and as I was happily finalizing my notes for these comments based on that paper and some other paper cited on it another one landed on my box which has this title which has this title From Flying East Leading Dragons The implication is that the knowledge frontier on which he operates was shifted outwards and that when I thought I had closed the knowledge gap I suddenly found myself further inside the knowledge frontier so that's the big challenge that I'm facing in this presentation so I'm not sure I can even go to flying this bit so I sincerely beg you to bear up with my naivety in whatever this The paper before that I'm going to comment is the one that was presented and it has actually two dimensions I'm talking about these papers but in fact there could be one paper just that they have to be scaled to a living I understand and I because in fact the gist of the story in the first paper is also contained in the second paper The gist of the story in the first paper is the new structure of economics and that remains in the second paper except that the second paper to me it's one that deals with the applications of the conceptual theoretical framework which is also slightly outlined in the first paper which is the GIF framework growth identification and facilitation With all these challenges what I'm going to do is to stick to failure it's a bit cleaner than trying to deal with practicalities and in doing so I'm going to try I'm not going to try to be innovative or just try to borrow and adapt and I read one of the sentences in his paper it's better to borrow, adapt rather than to pretend to be innovative when you are not operating on the front end of the production possibility so and what I'm going to do I'm going to borrow from another strand of economics which is the investigation of economics Professor Lin outlined the implications of these new neo new neo what do they mean? I mean we have the core main strands of economics and then we apply them to specific fields and then we specific them we are in the realm of structural economics new structural economics we are in the realm of institutions new institutional economics and the actual statement that I'm trying to make when I bring the neo institutional economics into the discussion is that humbly I really believe that neo institutional economics have something of an appeal to bring into the discussion of structures in fact there is a whole literature on that on structures and change and economic development so I'm going to organize my discussion around that I'm going to try to bring the issue of the quest for multidisciplinary research on issues of the structure and change and development and the development and the particular discipline that I think could be brought into this discussion particular structures is the one of our institutions Suleiman touched a little bit on this by talking about you know how this thing is organized how the practice of parliament operates to public side and all that but I'm not going to be specific as that I'm just going to situate myself on the realm of the of the of the theory borough bringing here raise issues and stop there let us first recall the key building blocks of this new synthesis of development economics which has come to be called the structure of economics first fact of economics and the structure determine the parameters that has been staked and although not explicitly stated I think maybe I misread the papers there is an implicit assumption that the optimal industrial structure of our economy that is the optimal relative share of the various sectors of activities in output employment exports etc. is that which is in accordance with its comparative values because these factoring domains and their structure are given at any specific level of development and between from one level to another the optimal industrial structure of the economy would also be different at different levels of development so this is one of the first things we are just trying to recall what is being said in addition to that each industrial structure requires corresponding soft and hard infrastructure that has been said as well so just remember and that infrastructure can be hard and soft structure facilitates the operation and the transactions in the economy The key point of this first principle I think is that the optimal industrial structure determines the economy's production front line so you have the structure which will determine actually at what level we will produce efficiency and whether or not the actual production will locate on the front line depends among other things on others the adequacy of infrastructure so how adequate is the infrastructure hard and soft to allow you to operate on the production front line now there are another two other principles which I am not going to discuss here because we don't have much time to that and in fact they do not more directly relate to the issue I am bringing in here the issue of institutions and the contribution that there are institutional economics can bring into this so I am going to jump there and go to the last one which is that the market is a necessary mechanism for a country to follow its comparative advantage in the process of development I mean price signals depending on resource scarcities will indicate where where to go this is because only through market competition the relative precedent economy reflects the relative advantages of factors and induce firms to develop industries according to the economies as part of the planet however market failures are inherent in the trust of industrial upgrading and diversification therefore and this is the key point government facilitation is required to help individual firms to overcome coordination and externality issues when the economy moves from one level of development to the other so these are the key points they're saying to them now I want to take issues with the latter aspect of the key principle of the used structural economics which is related to the last step of the key as well which is so on first I hope I'm not wrong in understanding that by production from tire and the discussion that has been taking place here is meant the technical reduction from tire I'm not sure but I hope I'm not sure and second I would like to unpack one aspect of infrastructure namely what is being called soft infrastructure and in this I want to focus on the state as I said again I hope I'm not wrong in believing that the state is part of the soft infrastructure and this is the big the state is part of the soft infrastructure so I'm appealing that the new structure of economics has not been to me from the papers that I read very clear and systematic in elaborating one critical issue which is the issue of what are the attributes attributes characteristics of a state for it to be capable of effectively facilitating and ensure that the actual production the actual production lies on the frontier by optimal structure so you have a front idea here you are inside you have to operate towards that front idea to be more efficient more productive to increase your productivity and your output and the state has a facilitating role that one has been elaborated gives lots of pointers of what the state should do but what are the characteristics of a state that is capable of doing this I don't have an answer but I'm just saying that that issue has not been brought clearly and has not been addressed by this actually one could possibly ask why I'm concerned with this and not with rules and attributes of other types of structures like like roads why I'm not concerned with issues of roads I mean I do actually have concerns for instance with the fact that many governments tend to focus on the main high roads and forget feeder roads which actually results in lower returns to even investment on these ones because the people who actually produce it lie in there icebreaker in far away market prices and not having access to the markets and also concerned with the problems of education whereby there has been a tendency for governments to focus on quantities particularly on primary and secondary to the neglect of quality and investment in higher education so I do have also concerns in those but you know one has to be selected so I selected to be at this time concerned with the issues of the attributes of the state because actually even all those other soft infrastructure fronts of education capital roads and so on will require certain attributes of the government for it to be capable of developing and efficiently so as to facilitate the economy towards the efficient production front so I do have a concern and I do have reasons to focus on this and the first reason is because of the key role ascribed to the state and also the second role is because the government is a kind of infrastructure structure as well as a variable development so I'm worried that both the foundation paper the new structure for thinking development and the SEPA which was presented or presented today do not deal with this issue of attributes of the and the successful state now I think I can hear the answer now saying well you know we live in a world of specialization so lead that to another new institutional economics deal with that because now we are in the real world of infrastructure economics if any of you have actually such an answer to me I have a counter answer actually two categorizers the first one compares me to site uh Tyen Eckerson and chapter 10 of his Deployment Behaviour and Institutions where he said without the state its institutions and supported framework of property rights high transaction costs will paralyze complex production systems and specific investments involving long-term exchange relationships will not be forthcoming but for the state is a two-edged swore and he actually cites norm when he says the existence of a state is essential for ground growth the state however is a man-made decline can block these equipments the second total answer compares me to calling back again draw your attention again to the first mandate set up by the Secretary General for wider its establishment which is going to take multidisciplinary research and policy analysis on structural change which to me suggests that maybe the World Bank research agenda on the issue of structural transformation and development should be multidisciplinary through multidisciplinary teams in schools and design in order to avoid leaving missing links and thus foster agricultural pays in search for development for the development of the countries but before I forcefully make such a suggestion we should ask whether indeed new structural economies can be furthered or enriching by teaming up with new institutional economics in building good markets of the state and I believe yes and to see how if I had the time I would take you through the insights of the new institutional economics which is in line with my advice and this is one that deals with the introduction between the state of property rights and productivity I'm not going to do that I have slides there but you know I think my time is coming up I'm not going to do that I think if this lecture is going to be published with its comments maybe I can have the time to refine that and provide that with written comments because it involves graphical material and all that stuff and I'm not the main presenter today so what I'm going to do is just to give you sort of a feel, a flavour of the story and then leave it right there and if you have time for discussion I can try to argue more why I'm coming up with this I don't know why I'm coming up with this I don't know why I'm coming up with this I don't know why I'm coming up with this This is actually I mean I said I'm not going to innovate I'm just borrowing from people who have worked on I'm not working on the front track I'm working inside I'm just kidding this is North worked by North and others you know back in the 70s, 80s, 90s right and the principle is that the stock of knowledge and the endowment of resources is taking off upper limits for productivity that is taking off production from that however for each structure of property right you have a structure of from that okay which is reached by selecting from the set of physical organizations those structures that maximize costs minimize costs and maximize costs I mean you can think of physical organizations sort of by three three okay two three one paragraph okay that's the end you can think of physical organizations like types of partnerships that are admitted to existing in a society for instance during the socialist times in New Zealand you know what forms of organization were there for people to undertake in the pursuit of their business activities or which ones were favored cooperatives private firms state owned enterprises the second thing is that the set of feasible forms of economic organization is defined by the system property rights given the state of technology and other exogenous factors what property rights are we private property or not collective property or not the third one is that some political systems create incentives that place the structure of production frontier close to the technical production frontier other political systems do not dictatorships of a certain type of instance I'm not going to develop a problem on that there are lots of experiences with that and that usually a critical change is required to move the structure of production frontier closer to the technical production frontier and therefore a benefit cost evaluation of economic reforms must include both the cost of political change and the cost of maintaining or enforcing each system ok again I'm not going to elaborate on that we have a lot of experience of that what kind of political change in Mozambique that took place for instance that allowed the existence of certain forms or not allowed the existence of certain forms of properties of my time is up I deliberately set myself to operate on the theory level of this stuff we can find this and other occasions to sort of in the 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 O que é isso?